Ok, eu tive mais um veículo em recuperar pela Equipe Corpus, a líder em recuperação de veículos, a empresa que mais recupera o veículo em todo o Nordeste. Desta vez essa moto, Bróis, ela foi tomada de assalto por dois elementos armados, mais precisamente na Parquelandia, e foi recuperada aqui na Avenida José Basto, próxima ao trilho, com apoio aqui dos guerreiros do motoplatulhamento, sob o comando do Sargento César, os guerreiros que deram total apoio 0702 e supervisão. Moto intacta, sem avaria, vai ser entregue com sucesso ao proprietário. Corpus Segurança, quem tem, está seguro.